Aqui está, eu já vi, claro que nesse tempo que chegou e eu não consegui gravar pra vocês Então, olha só o que eu fiz, eu tô gravando muito isso Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim Pra quem não me cai, eu sou a Kayla Ferreira e estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje, eu vou mostrar pra vocês o meu produto, o meu segundo produto do Mercado Livre que chegou Pois é, o primeiro produto que chegou eu gravei vídeo pra vocês, abri na caixa e tal Mas meu celular tá com espaço, né, a memória é muito pouca, tá horrível E eu não sei se eu vou conseguir postar esse primeiro ou o outro vai sair primeiro, tá Então, se eu postar esse primeiro, esse é o segundo produto que eu comprei no Mercado Livre E o primeiro eu gravei, mas eu ainda vou soltar aqui pra vocês, tá bom É porque não deu mesmo, eu tava editando, eu editei Só que na hora de salvar, não salvou por causa da memória, vou ter que dar um jeito no meu celular Pra poder salvar e enviar No YouTube pra vocês, tá bom? E esse cachorro começou, você também tava quietinho Eu estou toda descabelada, que eu acabei de chegar da rua e resolvi gravar o vídeo pra vocês E outra coisa Vocês vão me ver três vídeos aqui do canal com essa camiseta Desse mesmo jeito Porque eu vou gravar os três vídeos pra vocês hoje, tá bom? Porque tá mais tranquilo pra mim, então eu vou gravar já tudo hoje e eu vou soltando durante a semana Tá bom? Então vamos lá Aqui está, eu já abri, claro Porque faz tempo que chegou e eu não consegui gravar pra vocês Vamos lá, olha só o que eu comprei Eu tava querendo muito isso E eu consegui achar no Mercado Livre, mas em conta Esse saco bolha protegendo Um fóreo, eu acho que é assim que fala, tá gente? Não sei Um fóreo, gente Ai, eu amei esse negócio, eu já usei É pra mim ter gravado, abri na caixa Com vocês, igual eu fiz do outro produto E é a minha primeira vez usando e tal Mas não deu certo Pra mostrar pra vocês, né, o fóreo que eu comprei e tal Porque eu compartilho tudo com vocês E mesmo já tendo usar e tal Mas eu ainda gravo um vídeo pra vocês mostrando, né Eu usando e tal, tá bom? Então vamos lá Então ele veio nessa caixinha Né, olha, ele veio nessa caixinha É Forever Aí eu pedi esse rosinha Então, ó, rosa bebê Aí vamos ver aqui Olha Aí aqui é Pra carregar Eu não sei se todos são recarregáveis, né Se tipo Se todos os modelos deles são recarregáveis Mas esse é Eu não sei se os outros são bateria, não sei Mas esse daqui ele é recarregável, tá? Tem um cabinho, USB pra carregar e tudo Aí aqui tem o menos E o mais e aqui liga Deixa eu ligar pra vocês Olha Casuzinho aqui E aqui Olha o barulhinho É, aqui a gente aumenta ele Ficando muito forte Olha, tá no último Ele é muito forte, gente E aqui E aqui vamos diminuir Olha isso É muito bom Aí tem os dois lados Tem esse daqui bem fininho Bem pequenininho E esse aqui já Bem grossinho Maiorzinho Ah, eu gostei, gente Super aprovado E aqui nessa caixinha Aqui, essa base Tem o cabinho Pra carregar ele Olha Aqui SB, né A gente usa o do carregador E aqui o pininho Pra carregar ele Muito, muito lindo Eu paguei Eu paguei É Foi 20 27 27 Ele foi 27 Com o frete Ficou 30 Ficou, acho que 37 Com o frete Ficou 37 Foi uns 10 reais de frete E eu gostei Muito, 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 muito Ficou muito bonitinho, gente Meu fóreo Ele é muito bom Eu coloco Meu sabonete de rosto Aqui, assim Ligo e Esfrego ele, né Uso ele O rosto fica muito fofo Muito lisinho Muito bom Se você tem dúvidas Se você compra ou não Um desse Compre, gente Ele é muito bom mesmo Muito mesmo Eu gostei Muito bom Então é isso Hoje foi um vídeo bem curto Só pra mostrar pra vocês Meu fóreo que chegou E pra, né Quem tiver na dúvida Ai, será que é bom mesmo? Será que eu compro? Não sei o que Gente, compra que é bom mesmo Tá? Quem gosta de cuidar da pele, né Do rosto, assim Vale muito a pena Comprar isso daqui Que ele é muito bom mesmo Tá bom? Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Bem curtinho Só pra mostrar pra vocês O meu fóreo novo E eu vou trazer vídeo E eu vou trazer vídeo no canal Usando ele pra vocês verem Tá bom? Então é isso Não esquece de avaliar o vídeo Deixar o seu like, tá? Se inscrever aqui no canal Aqui embaixo E me acompanhar lá no Instagram Que é isso que tá passando Na telinha de vocês Tá bom? Podem ir lá Conversar comigo Ver as coisas que eu posto lá Em primeira mão Tá bom? Então é isso E não esqueça De ativar o sininho Do canal Pra vocês receberem Os próximos vídeos Que também são De mais produtos Que eu comprei Tá bom? Então é isso Um grande beijo Pra todos vocês Fiquem todos com Deus Até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau